Eu vou pra Moscou Mas eu não vou aguentar Vou pra Moscou Vou em busca da paz No meu interior Sem você minha vida Já não tem mais valor Me espere Eu tô chegando aí só pra te amar Já estou em Moscou Vim pra Rússia Pra buscar meu amor Pois sem ela No Brasil eu já não sei quem sou Por isso só saio Da Quisela comigo Cheguei meu amor Te falei Que eu vinha e não acredito Pra provar Que te amo a quem mostrou Então volte Vim comigo Que o Brasil te peço por favor Eu vou pra Moscou Pois aqui no Brasil Feliz eu não estou Sem você minha linda Sem o meu grande amor Tá difícil demais Eu não vou aguentar Vou pra Moscou Vou em busca da paz Com o meu interior Sem você minha vida Já não tem mais valor Me espere Eu tô chegando aí Só pra te amar Já estou em Moscou Vim pra Rússia Pra buscar meu amor Pois sem ela No Brasil eu já não sei quem sou Por isso só saio Da Quisela comigo Cheguei meu amor Te falei Que eu vinha e não acredito Pra provar Que te amo E te amo a quem mostrou Então volte Vim comigo Pro Brasil Te peço Por favor Já estou em Moscou Vim Vim pra Rússia Vim pra Rússia Pra buscar meu amor Vim pra Rússia Pois sem ela No Brasil eu já não sei quem sou Por isso só saio Da Quisela Comigo Cheguei meu amor Te falei Que eu vinha e não acredito Pra provar Que te amo a quem mostrou Então volte Vim comigo Pro Brasil Te peço Por favor Eu vou pra Moscou